O salto não tem um valor de dificuldade muito alto, agora a Venezuelana Jéssica Lopes. A Jéssica Lopes, ela é treinada por um brasileiro chamado Nilson Savage. Ela treina nos Estados Unidos, o Nilson tem um ginásio nos Estados Unidos e treina a Jéssica lá nos Estados Unidos. Jéssica Lopes que fez final no individual geral do último campeonato mundial de Rotterdam na Holanda. Portanto, é uma atleta versátil a Venezuelana. Apresentou também o mesmo salto, uma rondada flip-flake e uma pirueta. Também não arriscou muita dificuldade, preferiu garantir. É importante a ginasta manter uma boa execução. Às vezes a ginasta quer ousar e fazer um salto muito difícil, acaba errando. Aí a Jéssica preferiu fazer um salto mais simples, uma rondada flip-flake, apenas uma pirueta na segunda fase. Mas teve uma boa execução. Aí você vê que ela terminou o salto praticamente cravada. Posição de pé, terminou o giro completo na segunda fase. Isso aí é para garantir uma nota ali boa. E se manter bem durante toda a competição. Abriu bem a competição. E olha, a mesmíssima nota da Hannah Wheeler, hein? 13,666 também. As duas fiquem...